o galerinha hoje eu tô muito feliz por um único motivo vou mostrar para vocês aqui a prova de pagamento de mais um aplicativo que eu já trouxe para vocês aqui no canal e o melhor de tudo esse aplicativo aqui você não precisa fazer absolutamente nada tá pessoal já trouxe dois vídeos aqui no canal sobre esse aplicativo e hoje eu vou estar mostrando a prova de pagamento para você está bom e esse aplicativo aqui pessoal ele paga direto na nossa conta do PayPal ele paga em dólar tá e ele está pagando direitinho para todo mundo então vale a pena você dedicar pelo menos um tempinho para você se dar o trabalho de instalar o aplicativo porque é só isso que você precisa fazer você só precisa instalar ele no seu celular ou no seu computador pode instalar nos dois que dá para ganhar em qualquer lugar que você instalar esse aplicativo aqui beleza e lembrando que no final do vídeo tem um salve da galera que tá com a gente aqui todos os dias belezinha então se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já vai comentando o seu nome essa cidade aqui que eu vou estar mandando um salve bem especial para você agora sim vamos lá para o vídeo de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal hoje tô trazendo para vocês aqui a prova de pagamento de mais um aplicativo que eu já trouxe para vocês aqui no canal como eu falei esse aplicativo aqui pessoal é um dos mais incríveis que eu já conheci de todos tá você não precisa fazer absolutamente nada nesse aplicativo aqui é instalar e deixar ele ligado aí no seu celular que automaticamente você vai estar ganhando dinheiro com seu celular só por deixar o aplicativo aberto não preciso usar ele tá é só ligar ele e acabou já vai estar ganhando dinheiro de forma passiva tá pessoal então esse aplicativo aqui dá para ganhar muito dinheiro com ele e eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês no decorrer desse vídeo aqui então continua comigo aqui até o final porque a prova de pagamento vai ser no final do vídeo tá bom então vamos lá pessoal sem muitas enrolações para quem ainda não conhece o aplicativo como que vai estar fazendo o download como que vai você vai estar fazendo o cadastro vou mostrar tudo aqui passo a passo para você que já conhece esse aplicativo fica comigo aqui para você ver a prova de pagamento e ver que realmente o aplicativo tá pagando para todo mundo beleza mas antes de eu te mostrar como que você vai fazer o download do aplicativo você já sabe né pessoal já chega estourando o dedão no like eu bora bater nossa meta de mil likes nesse vídeo aqui pessoal like de vocês é muito importante para o crescimento do canal e olha só assim que esse vídeo bater a meta de mil likes eu vou trazer para vocês uma nova estratégia para você ganhar ainda mais dinheiro com esse aplicativo aqui de uma forma bem diferente que ninguém conhece tá então história do dedão no like aí que eu tenho certeza que essa estratégia vai te ajudar a ganhar muito dinheiro com esse aplicativo beleza e para você que é novo para você que é novo no canal seja muito bem-vindo já vai comentando aqui abaixo como foi que você conheceu meu canal foi indicação de algum amigo seu se foi recomendação do YouTube se você tava precisando como ganhar dinheiro na internet comenta aqui que eu quero saber e aproveita o clica nesse botão vermelho aqui embaixo beleza se inscreve no canal ativa o seu sininho aqui do lado com todas as notificações porque aqui no canal tem dois vídeos por dia com diferentes oportunidades para você ganhar dinheiro todo dia tá mas em relação vamos lá para fazer o download você vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado beleza onde você vai ser direcionado aqui para essa página do meu site você vai descer a tela até o final até você encontrar este botãozinho aqui ao baixo app aqui e só de você se cadastrar nesse aplicativo você já vai ganhar cinco dólares tá bom então clica aqui nesse botão você tem que clicar no botão para ganhar os cinco dólares beleza e assim que você clicar nesse botão você vai ser direcionado aqui para a página do aplicativo tá eles tem um site também e aqui para você coletar os seus cinco dólares você precisa só clicar neste botãozinho aqui tá caso você queira dar uma lida na página pode estar traduzindo aqui para português para você ler como funciona esse aplicativo tá e aquele falou parabéns por usar o link de indicação você está qualificado a ganhar cinco dólares aqui também tem um vídeo explicativo e aqui etc download instalar ganhar e aqui o próprio aplicativo falou pronto para ganhar dinheiro sem esforço galera realmente esse aplicativo que você não precisa fazer nada com ele e aí para você se cadastrar você clica aqui nesse botão reivindique cinco agora você vai estar colocando aqui o seu e-mail vai criar uma senha tá com oito ou mais caracteres aqui pode estar colocando uma letra maiúsculo número e um caractere especial tipo um ponto uma vírgula tá bom preenche tudo isso aqui e clica em para você seguir app ou se você quiser simplesmente pode criar uma conta com o Facebook ou com o Google belezinha e pessoal depois que você fizer o seu cadastro essa daqui vai ser a sua tela inicial tá vai ser o seu dashboard do aplicativo para você fazer o download você precisa só acessar a parte aqui de cima que é essa daqui ó get Windows app get Mac app ou get Android tá se você tiver Android você clica aqui nesse botão tal ele vai abrir para você que o download eu já fiz download aqui embaixo para mim mas não tá aparecendo aí para vocês tá mas ele faz o download aqui e você pode estar instalando aí no seu celular ou no seu computador é muito simples e aí para você poder ativar e ligar esse aplicativo aqui você precisa fazer o login aí com o e-mail e com a senha que você criou tá se você não fizer o login você não vai conseguir ganhar dinheiro com ele muita gente tá deixando de ganhar dinheiro com esse aplicativo pelo simples fato de baixar e instalar e não fazer o login tá então faz o login com e-mail com a senha que você criou aqui na hora do cadastro beleza e basicamente como funciona esse aplicativo aqui pessoal como eu falei para vocês não precisa fazer absolutamente nada com esse aplicativo é simplesmente baixar e instalar e utilizar a internet uma coisa que você já faz todos os dias assistir vídeo assistir Live ouvir música conversar no Instagram no WhatsApp subir imagens para outros sites está fazer upload fazer download tudo que você fizer com a sua internet automaticamente você vai estar ganhando dinheiro com esse aplicativo aqui e aqui pessoal vocês podem ver que eu já tô com mais $22 para estar sacando aqui dentro do aplicativo eu não vou sacar agora vou deixar acumular mais um pouquinho vou estar sacando pelo menos uma vez por mês dentro desse aplicativo aqui né só para fazer um saque bem maior e não ficar sacando picadinho mas o limite mínimo de saque deles aqui é de $20 tá então assim que você chegar em $20 vai liberar esse botão aqui de request payout para você ok e você vai poder tá solicitando o seu saque quem não assistiu o vídeo passado que eu fiz o saque ao vivo é muito importante que você assista porque tem muitas coisas importantes que você precisa saber na hora de solicitar o saque aqui dentro eu não consigo mostrar para vocês novamente essas coisas porque você só faz uma única vez quando solicita o primeiro saque e depois é automático tá você vai estar solicitando o saque e vai estar recebendo direto na sua conta do PayPal então eu vou tá deixando esse link aqui na descrição e no comentário fixado também desse vídeo do saque ao vivo para você poder assistir e aprender a maneira correta de estar utilizando e pessoal uma coisa que eu queria falar para vocês que eu falei no começo do vídeo que eu falei para vocês a gente bater a meta de mil likes nesse vídeo aqui é o seguinte existe uma estratégia para você ganhar muito mais muito dinheiro com esse aplicativo aqui de forma muito mais acelerada tá todo mundo sabe os aplicativos eles pagam muito para gente recomendar o aplicativo né no caso desse aqui todo mundo que você indica que tá utilizando aplicativo tá utilizando a internet você vai ganhando aqui um pequenos pontos desse pessoal e automaticamente você também ganha dinheiro pelas indicações e o que que você precisa fazer para ganhar muito dinheiro é indicar muitas pessoas e agora muita gente pode estar falando Nossa mas eu não tenho ninguém para indicar eu não consigo lhe encar ninguém que que eu faço nunca vou conseguir ganhar dinheiro com esse aplicativo não pessoal calma se que esse vídeo aqui bater a meta de mil likes como eu falei assim que a gente bater mil likes eu vou trazer para vocês uma estratégia para você conseguir indicar muitas mas muitas pessoas através do Tik Tok e do Kawai tá Diego como assim eu não entendi pessoal o Tik Tok e o Kawai ele tem um alcance muito grande para você conseguir viralizar os seus vídeos e se você conseguir viralizar um vídeo sei lá com 100 mil visualizações visualizações no Tik Tok no Kawai que é possível tá eu posso provar para vocês que é possível o meu Tik Tok mesmo tem um vídeo lá que já tá com 800 mil visualizações beleza meu Tik Tok pessoal onde eu ensino as pessoas a crescerem dentro do Tik Tok inclusive se você quiser seguir lá vou tá deixando o link aqui na descrição também beleza para você aprender como crescer o seu Tik Tok e lá pessoal se vocês conseguirem viralizar pelo menos um vídeo com 100 mil visualizações e sei lá mil pessoas se cadastrar é através da sua indicação com certeza você vai conseguir ganhar muito dinheiro com esse site então batendo a meta de mil likes nesse vídeo aqui eu vou trazer um outro vídeo ensinando para vocês o passo a passo dessa estratégia de como você vai poder fazer eu vou fazer ao vivo com você para você ver a forma correta de fazer para conseguir ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui de forma muito mais acelerada Diego não quero fazer essa estratégia dá para ganhar dinheiro só utilizando a internet com aplicativo dá sim pessoal é tranquilo o aplicativo paga para todo mundo que apenas utiliza faz o download e vai usando a internet aí ele paga direitinho porém vai demorar um tempo muito maior tá pode ser que você chegue aqui nos $20 sei lá dois meses três meses quatro meses pode demorar até seis meses para você chegar nesses $20 pessoal eu tenho que ser sincero com vocês não adianta eu te iludir falando que você vai ganhar $20 por dia como uma galera faz aqui no YouTube porque não vai tá esse aplicativo aqui ele paga ele funciona porém se você utilizar ele sozinho vai demorar um tempo bem maior para você conseguir ganhar dinheiro aqui por isso que eu quero ensinar essa estratégia para vocês porque eu tenho certeza que muita gente vai conseguir ganhar muito dinheiro então mil likes nesse vídeo aqui eu ensino a estratégia para vocês e agora né pessoal vamos lá para a prova de pagamento finalmente desse aplicativo maravilhoso que pagou direitinho no PayPal vou mostrar para vocês aqui na tela do computador então tá aqui pessoal a prova de pagamento a Rony game tá bom recebi aqui dia 13 de agosto beleza $22.94 vocês estão vendo meu nome aqui em cima tá Olá Diego Alves não é nada montado nada disso muita gente que falar não paga não sei o que tá aqui ó tudo bonitinho ó ó todo o e-mail aqui para vocês poderem vir tá bom então o aplicativo paga basta você utilizar e se você conseguir indicar muitas pessoas você vai conseguir ganhar ainda mais rápido tá pessoal esse valor que eu ganhei aqui pessoal não foi apenas instalando e utilizando ele no meu computador né porque no computador antigo eu deixava ele ativado todo dia né o dia todo enquanto eu trabalhava aqui como eu já trabalho com internet eu consumia muita internet tá então eu consegui atingir esse limite aqui utilizando e indicando pessoas tá então eu quero ensinar para vocês essa estratégia sem você precisar gravar vídeo aqui para o YouTube dá muita gente também fala a você recebeu porque você faz vídeo para o YouTube não pessoal eles não sabem quem faz vídeo para o YouTube pelo menos eles não entraram em contato comigo falando você faz vídeo para o YouTube eu vou te pagar não ninguém entrou em contato comigo eles pagaram normal igual para todo mundo que recebe desse aplicativo aqui porém se você indicar você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro muito mais rápido Beleza então tá aí pessoal o aplicativo muito fácil para você ganhar dinheiro não precisa jogar não precisa fazer tarefa não precisa fazer pesquisa é simplesmente baixar instalar deixar ligado e usar a sua internet como eu falei se você utilizar sozinho vai demorar um tempo maior para você conseguir chegar nos $20 se você deixar o like nesse vídeo para gente bater mil likes o mais rápido possível eu vou estar trazendo para vocês essa estratégia de como ganhar dinheiro com o Rony Game no Tik Tok e no Kawaii de forma muito mais acelerada Beleza e agora vamos lá para o nosso salve né pessoal galera que tá com a gente aqui todos os dias que deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo no WhatsApp com dois amigos compartilha lá no Facebook também Beleza então só o de hoje vai para para Lucilene Santos de Boa Vista Roraima para o Alcimo Moraes de Mogi das Cruzes para Nazaré de Itacoaqueca Setuba para o Josias Alves de Fortaleza para Maria Luciana de Brasília Distrito Federal para Francine Teixeira do Mato Grosso da cidade de Sorriso a Francine de novo com a gente para Gorete Miranda de Belém para Simone Santos de Salvador Bahia para o José Wallace de Porto do Mospará e para Conceição de Fátima do Mato Grosso pessoal muito obrigado a todos vocês que acompanha os vídeos aqui do canal todos os dias tá bom prazer imenso ter todos vocês aqui comigo todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite beleza e Diego não gostei desse aplicativo não quero fazer você falou que dá para ganhar muito dinheiro com indicação não quero indicar para ninguém não tem problema pessoal aqui no canal tem um monte de vídeo para você tá assistindo e ganhando dinheiro com outros aplicativos inclusive vou tá deixando dois vídeos aqui para você poder assistir se você se identificar faz o download desse aplicativo e vai ganhar dinheiro com ele tá porém o Rony Game pessoal é um dos aplicativos mais fáceis e mais tranquilos para você ganhar dinheiro de forma passiva sem fazer absolutamente nada basta você tá utilizando a sua internet coisa que você já faz todos os dias eu tenho certeza disso tá bom então vale muito a pena você tá utilizando com ninguém porque você vai utilizar o seu celular aí quando chegar nos 20 dólares você faz o saco tá bom e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi e aí e aí